Saudações, meu nome é Jezrael, sou médico, radiologista e patologista, e hoje vamos conversar sobre uma situação bastante frequente. O paciente com queixa de dores no hipocôndrio direito, incólica, esporádica, recorrente, foi levantado a suspeita clínica de cálculos na vesícula biliar, cálculos biliares, colenitíase, pedra na vesícula. Foi solicitada uma tomografia computadorizada do abdômen, foi realizada essa tomografia computadorizada do abdômen, e veio lá uma descrição de vesícula biliar tomograficamente normal. Vesícula biliar com morfologia e dimensões habituais, conteúdo com densidade homogênea, sem calcificações. Um exame normal. Qual a interpretação para isso? Isso exclui a possibilidade de cálculo biliar? Então, a situação é a seguinte. A tomografia computadorizada, ela perde o diagnóstico de cálculos biliares numa determinada porcentagem. Na literatura, varia. Há uma variação aí de acordo com a forma com que é realizado os trabalhos. Existem trabalhos mostrando até 30% de perca de diagnóstico, de ausência de diagnóstico de cálculos biliares pela tomografia computadorizada. Então, o fato é de que a tomografia computadorizada não vê, não visibiliza, não permite visibilizar uma certa porcentagem considerável de cálculos biliares. Por que isso? Por que acontece isso? Você veja que a gente, em última análise, identifica uma estrutura na tomografia quando esta estrutura tem uma densidade diferente das estruturas que estão ao redor dela. Aí a gente consegue identificar. Veja que o cálculo biliar, geralmente, a maioria dos cálculos, ele inicia-se com a formação de agregados de colesterol, que tem uma densidade baixa. Essa densidade, entretanto, pode ser mais baixa do que a bile, e, portanto, aí a gente consegue ver esses cálculos hipodensos, escuros na tomografia, porque a bile ao redor dele está mais densa, está mais branca, mas esses cálculos podem ter a mesma densidade que a bile. Quando esses cálculos têm a mesma densidade tomográfica que a bile, você não vai conseguir identificá-los. Eles serão isodensos à bile. Então, uma grande porcentagem de cálculos de colesterol podem ser isodensos à bile. Então, tem a mesma densidade que a bile, você não vai conseguir identificar. Você vai olhar a vesícula biliar e ela vai ter uma densidade homogênea e você não vai ver os cálculos, porque o cálculo, nesse caso, teria a mesma densidade que a bile. Com o passar do tempo, esse cálculo pode calcificar, ou o centro calcificar, ou a periferia calcificar, ou todo ele calcificar, aí ele fica hiperdenso, aí você consegue vê-lo através das calcificações, porque aí ele fica mais hiperdenso do que a bile. Portanto, entre o cálculo de colesterol, que é hipodenso, até o cálculo calcificado hiperdenso, existe um período de vida, existe um delta T, um período de tempo na vida desse cálculo, um período de tempo na existência desse cálculo, que a densidade dele vai ser a mesma densidade da bile. E nesse período, você não vai conseguir identificar esse cálculo pela tomografia computadorizada. Portanto, uma tomografia computadorizada que mostre uma vesícula normal não excrui a possibilidade de cálculos biliares. O ultrassom tem uma sensibilidade muito boa para cálculos biliares. Então, o ultrassom vai conseguir identificar a imensa maioria dos cálculos biliares. O ultrassom não tem essa limitação da densidade do cálculo. Ele vai ver todos os cálculos da mesma forma, uma imagem ecogênica com sombra acústica posterior. Portanto, o ultrassom é um exame mais indicado na avaliação da possibilidade dos cálculos biliares, dos cálculos na vesícula biliar, da coleritíase. E a colângio-ressonância também é um exame que não tem essa limitação e, portanto, ela vai conseguir demonstrar a imensa maioria dos cálculos na vesícula biliar. Algumas vezes é difícil identificar cálculos que são microcálculos, que são muito pequenos na colângio-ressonância. Mas esses microcálculos na ultrassonografia podem ser bem demonstrados. Ok? Então, por hoje era isso. Obrigado e até o próximo tema! Obrigado e até o próximo tema! Obrigado e até o próximo tema! Obrigado e até o próximo tema!